Meu Deus Como que é do zoom aqui? Meu Deus, pra onde que ele vai? Pra lá? Porque o meu ta meio fraco Meio fraco, né? Se tivesse bastante impulso Você tem que usar uma força compatível Claro, com o que ele ta fazendo Agora não, porque as vezes O cara já tava assim Os caras jogaram Já tava mobilizado É, e daí dava os tapões Passou esse trabalho O processo, por causa disso Entender Mas era permitido E esse dia ele deu um inválido também Um inválido o processo Não foi um processo Claro que o cara tava bem O que? Mas ele não tava nem fazendo Ah Ali debaixo Fez o que? Deve ser revolta O que? O que? O que? Os acrílicos